Fala galera, beleza? Aqui em Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E galera, todo mundo tá ligado que Arcanjo tá sofrendo demais aqui nos PvP, tá? Tanto no normal quanto no Elite, tá cada vez pior jogar de Arcanjo, né? Mas galera, eu tava fazendo uns testes e esse time aqui consegue jogar até aqui bem, tá? Caso você comece, beleza? Então consegue dar uma nerfada aqui nos times de Filó Até mesmo nos de Demônios, eu vou mostrar pra vocês, tranquilo? Bora pros equipamentos aqui, rapidão Golter, HP e Def, Margarete, HP e Defesa, Elizabeth, HP e Defesa E escanou o ataque e dano crítico, tá? Mas se você tiver um R dele de HP e Defesa, melhor ainda, tá, mano? Artefato, você vem aqui e coloca full classe de combate, tá? Pude de classe de combate, só bora Beleza, galera, começamos, né? Por que que é legal jogar com esse time aqui? Basicamente a gente consegue ter um controle muito bom do fight, beleza? Então saca só, dá pra gente vir aqui agora, meter o rank up no Golter, bater com a Margarete Por causa que a galera esteja com food de evasão E controlar aí por dois turnos o ataque dos inimigos Só que vai conseguir bater é o Cigard, né? Que ele tem aquele card que é um debuff Mas nesse período a gente pode pegar mais um rank up Pode basicamente rushar uma ult da Elizabeth Pegar um... olha aí, veio de novo ali o controle pra gente, tá ligado? Então, cara, é um time bem legal Se fosse um time de Filó Se você começar, dá pra fazer basicamente a mesma coisa, tá ligado? Você consegue ter um controle legal do fight Ó, ele pegou a ult ali, né? Deu pra ver que ele pegou a ult A gente vai ter que dar uma forçada aqui No Cigard Deixa eu dar uma olhada aqui 310, hum Esse fight vai aguentar as porradas, viu? A gente vai tentar, né? Deu sorte de pegar a ult desse bicho, velho Na moral A Miel ainda pra lascar mais nossa vida Então, beleza Eu vou mirar aqui no Melidark Vou buffar a Melisabeth Dar um rank up pra ela, na verdade E vou bater com a Margareth Vamos lá É, não tem muito o que fazer, galera Infelizmente Deixa ele arregaçar aí Né? Ele só vai conseguir matar um personagem Beleza? Então Bora ver o que ele vai fazer Se não matar o Gota, ele vai ter problema Tá Possivelmente ele extorquiu de novo Vamos ver E agora ele tá na dúvida Se ele mata a Margareth Se ele mata o Gota Ou se ele mata a Elisabeth Lembrando De sub Dá pra eu te colocar o Ban Ragnarok Por exemplo Eu acho que seria uma boa opção, tá? Mas, galera Outra opção Ah, foi no Gota Beleza Outra boa opção, tá? Era você colocar o... O Ban Purgatório Vou explicar porquê Imagina Tá num fight de boa lá Né? E aí É... Acaba vindo uma RNG bem legal pro seu Ban Tá ligado? Então você tem chance de Basicamente Limpar O campo Só pelo fato do... Daqueles cards roubados do Ban, né? Então o Ban Esteja até melhor do que o Escanor Aqui O Escanor eu botei porque ele tem mais classe de combate, tá? Pra garantir que a gente ia começar Vamos lá Beleza Elisa Salve pra nós aí Matar dois eu já fico feliz Pronto Tratamos os dois principais Não tem mais o que ele fazer E é isso Então esse time é muito forte Por causa disso, galera Dá os rank ups do Gota E mais o controle dele É um negócio absurdo, velho É muito roubado Próximo De boa, mano Segundo fight A gente começou também Muito bom, né? Então vamos lá Hum... Aqui o RNG Ela sorriu tanto pra gente Bora lá Vou fazer assim Começar um pouco diferente Já que o time dele Não é tão agressivo assim Né? E... Ele... No máximo que ele vai poder Bater no nosso Gota aí, né? Vai doer Mas... Bora ver como é que... O que ele vai fazer aí? Se eu batesse, por exemplo, galera Basicamente eu ia bufar o... O Naufumi dele, né? Então eu preferi dar uma segurada Ver o que ele vai fazer aí Já dei uma bufada na Elizabeth Braba ali Aí botou a postura Beleza Bateu E... Botou no level 2, é isso? Vem no Gota, né? O Gota O Gota O Gota O Gota, galera É que ele é muito frágil, velho Vai de base muito fácil É... Eu meio que optei por essa jogada, sabe? Não era a melhor do mundo Não era Estava longe de ser a melhor Mas... Eu optei, né? Então bora Talvez você dar uma vacilada, né? Já que eu deixei o... O bicho dele livre lá Vamos lá Torce para eles aguentar Agora eu tranco deles aí Já que ela está com o Tarmiel, tá? Então se ele acaba batendo Até que é de boa, tá? A gente vai conseguir aguentar um pouco aí E me preparar para fazer a finalização De pelo menos dois personagens No próximo turno, tá? Se Melisa não morrer, galera Se pá, eu consigo levar É... O time inteiro, basicamente, tá? Não coloca a postura do Arthur Por favor, não coloque Porque se ele colocar E eu bater primeiro Antes de eu estar Que é o que eu vou fazer, né? Vai dar ruim para nós Beleza, ele bateu Boa De novo Ok Só uma sorte na RNG do Shield É, safado E no The One É... É outra melhor opção Porque, né? Só espera que ele não morra Beleza, boa, boa Tá, agora é o nosso momento, galera Booth Tá? Elizabeth Elizabeth Se ela não levar o time inteiro Pelo menos eu quero que ela leve dois personagens, tá? Isso tirando o Nava Fumi Que vai ficar vivo Bora ver Boa Boa Show de bola E agora leva todo mundo Aí o Nava Fumi fica vivo Quebra essa, garota Ah, não Aí me quebra Não, velho Aí me quebrou Bora ver Pelo menos a gente tem revive, né? Mesmo que ele mate alguém A gente vai ficar vivo Então, beleza Ah, ele deu azar ali no card Muito bom Já fico feliz também E mesmo que ele mate Ele vai ter que matar Bora ver Se ele for lutar Hum Espero que ele dê muito azar na Nas passivas do Reinhardt Na moral Bora ver Não, ele Optou por não Boa Tá bom, tá bom Bora ver Ah, doeu, mas Sobrevivemos Tá, vou dar uma limpada Filho da mãe, né, velho Me quebrou, galera Cara, esse time é minimamente interessante Eu não fiz nenhum teste com ele Esse time dele aí Meio que o Nava Fumi é muito tanque Não importa se dá com a Rafitalia ou sem, né? O Xô é brabo Deu azar de novo Na passiva do Reinhardt Já gostei Nem vi qual é o nível da ult dele Ixi, aumentou os atributos Já é em pouca Não Ainda bem que é fraca Então, boa, boa Matou nem o Scanner Tá Segura, Marga Segura, Marga Boa, galera Aí sim Boa, me tamo Agora tem jogo ainda Vamos lá Buff Né, óbvio O Reinhardt dele Tá com Imunidade Sacanagem Tudo bem Aqui vai morrer, eu acho E aí eu vou tentar matar com a Elisa, tá? Ele fica Pá Bom, a gente deu sorte nessa, galera Devido a ult dele não ser forte, né? Se fosse uma ultimate forte A do Reinhardt A gente ia do debate ali Tchau Opa, já tinha morrido no Revive Ah, adoro Boa Tchau também Beleza, mano Só isso aí Agora é só finalizar esse Reinhardt aí E é isso Partiu pro abraço É, galera Timezinho chato, viu? Nossa Amor Vocês apostam quanto Que vai pegar a imortalidade Tô falando Ai, ai Eu odeio o Reinhardt Esse é um dos motivos Desistiu? Obrigado Obrigado, cara Você lutou minha vida Nossa Beleza, galera Time de Aquele time de Ulti Rush, né? Possivelmente seja Barra 6 Ambos Quer ver? Não Esse aqui tá 1 Barra 6 Seja barra 6 O melhor Deixa Tá Vamos fazer uma parada aqui Pra ver o que acontece Elisabeth 1 E 2 Grita, minha filha Na próxima Que eu preciso de você, tá? Nossa Vai colocar a postura Curou Tá boa Boa Não vai bater com a Mediodas Já gostei Não colocou a postura Ah, deve ser bot Não é possível Deve ser bot Fazer uma bisonice Dessa Deve ser bot Eu vou matar uma Mediodas Né, galera? Tá Como faz Elisabeth Não morreu Eu vou morrer na próxima Beleza A Jane dele pode lutar Tá E aí a gente finaliza depois 1 Barra 6 A ult dela Só mata se tiver de hack Vamos proteger O cara que Quer decidir as coisas Já sei lá Mas boa Nem colocou a postura Bisonho também É bot Certeza Vamos lá Deixa eu só Tirar Né Esse 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 cubo perfeito Tlapado Tchau E é isso Bora pra última, galera Então Esse time aqui É da hora demais, véi Na moral Goltezinho ainda Faz um estrago E é dado de graça, hein Beleza, meus manos Vamos lá Pegamos time de Arcângios, né O time padrão De Arcângios ali Na verdade não Vem aqui Buffa a Margareth Bate E bate a Margareth Tá Porque A gente vai pegar Um buffzão level 3 Beleza Então o time de Arcângios Em tese Começa sempre Tranquilamente, né Galera Nada tão absurdo É Buff da Margareth Postura da Margareth Buff Margareth Buff Sariel E dá um ataquezinho Então ninguém vai morrer Do nosso time, tá ligado? Então eu vou conseguir Colocar o buff level 3 Eita Rochaute Não Beleza Aí eu consigo usar O buff level 3 E dar uma segurada Drástica ali No HP do meu gulter Que é o que mais me preocupa No geral Boa Aí o buffzão Leva 3 Vai dar uma segurada Galera Drástica A gente vai fazer A finalização No próximo Tá Busão Quero que venha Um rank upzinho Só Daí eu dou rank up Na Elisa E finalizo o campo inteiro Possivelmente Não veio Tá bom Buff Ai ai Por que bater no gulter Pois é galera O gulter é muito brabo Né véi Um personagem Pré-histórico Velho Ainda joga até hoje O bicho é muito insano Óbvio né Mas pelo rank up E também pelo controle Que ele nos proporciona Mas mesmo assim Joga né Então O bicho é monstro Deixa eu ver aqui galera Quem é mais perigoso Sariel Não entende tanto Tá Acho que no fim A Elisa né É Bora Na verdade Eu pintei na Margareth Agora que eu tô viajando Você vê Eu dei uma viajada Bonita agora Nossa Não matou Tá Tudo bem O certo era na Margareth Ela vai dar clear Agora até que é bom Ela usa um Um buff né Então Não vai bater duas vezes Não foi Ridiculamente ruim não Mas eu vacilei Até que é uma jogada melhorzinha Então esse lance Só o fato do Goten Nos proporcionar Esse buff level 3 Já é absurdo galera É um negócio já Diferenciado né Agora vambora Tchau Tchau E é isso Flopadinha essa ultimate 3 barra 6 Nem da full skin Minha Elizabeth Consegue jogar bem galera Então eu acho que Atualmente Essa é a melhor forma De você jogar com arcanjos No pvp tá Tipo Disparado galera Não tem nem O que falar E nem o que fazer Mano A melhor forma É com o Golter Tá Lógico Se você começar Você vai ter uma vantagem Muito absurda Contra esses times Principais do meta Times de starossa Times de Filó Que é um dos mais chatos né Só o fato da Margareth Estar aqui no time Já ajuda demais Beleza Então Eu acho que é a melhor opção Se você jogar de arcanjos Essa aqui é a melhor opção Mas o seu time Tem que ter pelo menos Uma boa classe de combate Pra ter Nunca vamos ter 100% de certeza Que vamos começar né Mas Que Tem uma grande chance De você começar o fight Tá E aí Você vai ter um controle Mais legal do fight Tava testando antes Tá A gente pegou uns bots aqui Não tem pra onde correr Mas eu testei antes Contra pessoas mesmo Time de Time de filózinha lá Cara Dá pra jogar contra De boa Tá Então É isso A gente finaliza E aí com isso Eu finalizo o vídeo galera Tava tentando jogar Com um arcanjo normal Sabe E não tava indo De jeito nenhum Na moral Tanto no normal Que eu até troquei De time Normalmente eu subo De arcanjo Pra campeão 1 E eu E essa semana Eu subi de raça desconhecida Acredita Pois é Eu particularmente Não curto tanto Raça desconhecida Mas essa semana Tava um saco Jogar de arcanjo No pvp Em ambos Tá E aí Subi com essa equipe A campeão 1 De boa Tá ligado Assim de boa Entre aspas né Quando a gente começa Leva todo mundo Num turno só Mas Tá ligado né Meus manos Filózinha insana E é isso Meus manos Tá Com esse time Aqui dá pra você Chegar Longe Aqui no pvp Elite Eu pretendo subir Pra campeão Em breve Tá E essa comp Aqui Vai te ajudar Demais Pelo menos eu curti E é isso aí Muito obrigado Por assistir Se inscrevam no canal Deixa aquele like Me diz aí Se você tá jogando De arcanjo Atualmente Pelo menos A padrão Com o Sariel Nocaut Não tá funcionando Muito bem não Abraço Faça o teste aí Depois deixa aí Nos comentários E até o próximo vídeo Fui